Por que que cê tá de luva? Posso saber, ô Danilo? Porque tem necessidade. A gente põe a mão sem luva porque não tem necessidade. Não, porque eu não preciso pegar. E eu vou precisar ficar com vidro hoje. Vidro? Que vidro, mano? Da outra vez eu tava sem vidro, lembra? Porque eu não precisava. Você precisa do vidro? Hoje eu preciso ficar com vidro. Nossa, mano. Calma aí, calma aí. Nossa, Danilo. Calma aí, calma aí. Só um bagulhinho, mano. A minha preocupação, falando sério, é repercussão, entendeu? Tipo, cês vão ver depois. É, de fora. Tipo, falarem, pô... Sei lá, eu não sei como é que funciona isso na casa. Malandro, cê tá atuando? Não, juro que não. Tá bom. Na outra caixa que a gente fez, eu falei assim, não, tá tranquilo. Os caras não é débil, né? Os caras não vão fazer nada. Porque, mano, eu descobri que esse aqui tem... Problema. Que eu falei. Pesado. A primeira caixa, o sarrafo foi ali em cima. Mas, mano, tem problema. Aí. Tem problema. E se a gente for fazer a terceira? Aí é uma caixa maior, talvez. Aí a gente se mata. Não, é que, mano, eu não faço ideia do que tem aqui dentro, cês vão ver. Ó, mas aí sejam sinceros. Se abrir aqui, vamos causar um terrorzinho no próximo, que vai bem. Mas acho que tem que ter um pouquinho de discernimento. Se abrir e ver e falar, mano, que que é isso? Eu acho. O cara comeu meia. Eu acho. Começando o Fred mais 10. Assim, cês pediram muito pra caixa voltar. A gente vai fazer, assim, o nosso querido Danilo prometeu que ele trouxe coisas muito especiais. É, a gente não tá atuando, nós quatro aqui que vamos ter que enfiar a mão. A gente tá realmente em choque. Porque a primeira informação que ele disse é, hoje eu preciso que a caixa fique com um vidro. Preciso. Então, já vem alguma caquinha aí, então, é isso. A gente vai fazer o programa da caixa misteriosa, caixa surpresa, caixa de arrombos. Ai, cara. Então, caquinha foi... Ó, o Bira já tá aqui. Foi bem pra sua visão. Então, o Chico é o primeiro, então, vamos ver qual que é o primeiro bagulho. Nossa. Segura o vidro pra mim aqui, pô, vai. É, cara tá de brincadeira. Que porra, pô. Que porra, pô. Nossa, mano. Comeu meia. Mano, eu acho que é o seguinte. Você sim, você corre perigos reais. Riscos reais. Então, não seja babaquinha. Não seja babaquinha. Segue ou não segue? Vai devagar. Não seja babaquinha. Vai seguir? Vai seguir. Não mata. Não. Depende muito. Depende aonde, mano. Depende da substância. Depende aonde, seu leão. Depende aonde, mano. Tio, vai liso. Tipo, não... Mano, vai devagar. Vai devagar mesmo. Não seja babaquinha, que a mãozinha pode ir pro saquinho. Mano, que filha... Vai! Não, você vai chegando mais perto, fica mais... Não, fica pior pra c******, cara. Nossa. Não, eu já tô no tremendo. Um abraço pro pessoal de São Bernardo aí, que me ajudou aí. Pessoal de São Bernardo aí, vai tomar no c******. Vai, Gorgon, mete a mão. Não, eu não vou. Como vai, Gorgon? Eu tô com medão. Vai, pá. É ruim. Pode ir? Vai. E aí, mano? Você tem medo? Você é idiota, mano. Mas... O quê? Não, não, não. Despertou ser venenoso? Não, não. Você é débil. Não, não é, não é, não é. Corta aqui, na boa. Eu fiquei preocupado no lado de alergia. Isso é verdade. Não, mano. Eu não tô zoando. Vocês estão rindo, mas é verdade. Poxa, é real. E aí, sei lá, mano. Eu sou um cara meio alérgico. Você é alérgico? Eu sou, um pouco. Não é. Ele tá já passando um pano pra ele mesmo. Não, não tô mesmo. Tudo bem, se eu morrer de alergia, isso aqui vai levar essa culpa. Eu sou alérgico mesmo à picada de abelha. Não, não é abelha. Não, mano. Não seja babaquinha, senão ia sair uns Wrangles. Meu Deus do céu. Papo reto. Vai, chega. Calma. Vai na moralzinha. Não, pode ir. Pode ir mais. Mas põe mais pra cima, Chico. Pelo menos dessa vez, ninguém vai passar vergonha. Calma aí. É pra cima ou pra baixo? Agora pra baixo. Mas aí tem que ser devagarzinho. Mas com calma. Pode ir indo, mas é com calma, Chico. Opa! O bagulho tá mexendo? Tá, lógico. É aranha? Eu tenho pavor de aranha, cara. Se for, não é aranha, não é aranha. Puxei um araclofóbico. Então, acabamos de curar. Olha essa impressão, velho. Calma. Tira o pé, p***. Tá suando. Mas vai com a palma agora. Não, facião. Facião. É, exercício... Ai... É um ouriço? É um ouriço? Eu encostei num ouriço. Tá de brincadeira. O Vila tá em choque, mano. Eu acho que eu nunca vou conseguir render. Eu tô em choque. Eu não vou conseguir render. Eu encostei num ouriço? É um ouriço? É um ouriço? É um ouriço? É o palpite? Só a resposta final é um ouriço? É um ouriço. Só tem esse que eu encostei ou tem mais pra trás? Não, só esse. Só tem um. Jesus. Calma aí, é pão de tapa? Pra eu ir aqui com a mão pra frente? Uma baquinha pra frente. Aí. Que porra é, seu malandro? Ou é tipo... Não é ouriço, é uma planta. É um cactus? Um cactus. Um cactus? Um cactus. Um cactus. Um cactus. Babaquinha. A gente falou que me ia pra ser uma baquinha, mano. Avisou a parte de não ser babaquinha. Ai, caralho, mano. Ai, caralho, mano. Eu também me machuquei, mano. Não, porque eu tava indo assim. Tranquilão. Aí eu fui dar um carinho mais molético. Ele foi pra cima. Felipe não é uma planta, então. Ai, caralho. Não é. Eu vou de ouriço. Ouriço? Ouriço. Eu sou. Pode. Vou te mostrar. Agulhas! Agulhas! Mas você foi muito bem, ouriço. Foi bem, ouriço. Foi bem, ouriço. Foi bem, ouriço. Foi bem, ouriço, irmão. Mas me atacou essa p****. Me atacou? Me atacou? Me atacou, velho. É que você foi uma baquinha. Aí você foi um pouco mais... Me atacou essa p****. É ótimo. Mano, deu medão, cara. É, moleque? Vamos. Quem é o próximo? É o vira-ch***. Nossa, gente. Eu vou tentar ter muito foco. E não ouvir nenhum de vocês. Se você quiser, a gente não fala nada, então. É isso. Eu acho que vai ser pior. Quer que a gente não fale nada? Ai, mano, eu não sei o que é pior. É muito legal esse jogo, cara. É desesperador. Mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui. Nossa, mano, eu já tô com um refluxo, irmão. É o refluxo. Vem. É o refluxo. Vem. Tô me divertindo, mas... Não podia ser tanto. Nossa, que cheiro estranho, mano. É pra gente não falar nada? Não, eu não sei, velho. Vocês podem falar se vocês quiserem. Você já viu? Eu já vi. E não tô bem. Ah, mano. vai ver? Não ashearted. Hum... Ai, meu Deus do céu! Não vale pedir demissão ao vivo. Sério, acho que é péssimo. Não precisa mais participar do problema. Mano, talvez essa seja problemática real. Não, sério, acho que... Eu nem sei se a gente pode... Quer sair e fazer uma ligação? A gente vai ajeitar a GoPro agora. Você tá doido. Cara louco, velho. Como é que eu pego aqui? Chulito, é sério, mano. É muito bom, velho. Puta, puta. Não tô quase chorando. Mira, de novo, olha pra mim. Olha pra mim. Você vê que eu fiz isso da última vez. Vai ficar tudo bem. Não é nada que vai te machucar. Não é nada nocivo. Não vai, não vai, não vai. Psicologicamente talvez machucem. Eu tô te falando, é isso. Não tô falando sério. Bruno não, Bruno não. Mas, tipo, barata, assim... Bruno não. Eu tô Bruno não. Puta, eu tô mal, velho. Ah, meu Deus. Perigos reais. Vocês conseguiram, já tô me sentindo muito mal. Não, mano. Sério, não vou conseguir isso. Ah, menino. Tá saindo essa p***? Tá meio que saindo. Mano, imagina como tá a cabeça do Bira, né? Ai, filha da p***. Sabe o que é diferente do Coco? Que a reação de vocês parte de... É uma reação, entendeu? Vocês não tão olhando aqui e falando... Cuidado. Não sei o quê. É tipo, rola um bagulho e todo mundo faz... Entendeu? Vai dormir, meu. Bom, vocês não me guiam, então... Calma. Isso, com calma dá. Você tem preferência de algum? Não, eu tô falando sério. Para, para, para. Tô brincando, tô brincando. Pior que eu tô mal, tá ligado? Eu tô ficando mal também. Desculpa, eu não queria que vocês ficassem mal. Por enquanto ainda tá engraçado, mas a gente não quer que você passe mal. Eu fiz o meu trampo, entendeu? Lógico. Não, imagina, cara. Caraca. Legal? Tá salvando a humanidade esse trampo aí. Vai te machucar. Vai ganhar o Nobel. Esse trampo aí seu, porra, tá salvando uma galera. Tá se movimentando muito. Tá se movimentando. Nem sabe se é... Parece que ele tá indo visitar alguém que tá mal, tá ligado? No hospital. Cada um tem o seu estilo, tá ligado? Mas assim, a Renner tem todos. Tem um que é mais... Ih, vai rolar uma tchutcharia. Olha a tchutcharia! Opa! Que beleza. Puta, olha a tchutcharia. Olha, é o Lucas Domingo esse aqui. Se você não for rápido, daqui a pouco vira mais. Vai multiplicar. Se não se reproduzir. Mano, vai rolar um rubetz aqui. Olha isso! Rubetz, rubetz. Mas eu quero entender, tipo, quando eu botar a mão assim... Você vai abaixando tudo. Tudo, tá no chão. Tá no chão. Ó, deixa eu te falar. Coloca a mão agora e abaixa até o chão. Você não vai encostar em nada. Fica tranquilo. Pode descer, desce tudo. Com força. Você é maior que seus sonhos, porra. Definitivamente esses não são meus sonhos. Desce, desce, desce. Desce, desce. Pode ir, pode ir, pode ir. Desce. Pode descer aí, tem que encostar. Encostei. Boa. Por que que você bateu? Pra arrumar, mano. Pra arrumar. Desce, desce de novo. E mexe nisso que você vai encostar. Vai, mano. Cuidado. É, mano, vai. Calma, para de me pressionar. Eu tô mal. Ai, p****. Mano, só um pozinho? Não sei. Tem coisa aqui, né? Então, encostei no bagulho ou encostei em algo que o bagulho está? Parte dele. Parte dele é essa terrinha. A outra parte é o animal. Nossa, ninguém me respondeu. Tranquilo. Se eu for agressivo, ele pode ser agressivo comigo? Ele pode te chamar de filha. Ai, cara. Gostei dessa atitude. É isso, mano. Você é o nosso guerreiro. É isso. É o nosso brabo. Que tem nome. Ai, mano. Estranho, hein? Mas assim, obrigado, gente. Pela compreensão. Porque agora eu tô mais calmo. É isso. Desculpa, Brasil. Pelo show de novo. Mas vocês gostam. Só agradece. Não. É do meu trabalho. Eu tô fazendo o meu trabalho que eu tenho que fazer. Que trabalho. Quase virou um soco com terra na cara do maluco. Acorda as meninas aí. As menina. Quer que eu ajeite? Vou abratar um canto aqui, ó. Deixa eu ajeitar ela. Pera aí, Bida. Que ela caiu pra lá. Ai. 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 Eu não vou mais. É um rato. Legal. Chega. Meu chute é um rato. Eu ouvi um barulho aqui. Eu não vou mais. Meu chute é um rato. Mano, que barulho foi esse, cara? Meu chute é um rato. Meu chute é um rato. Meu chute é um rato. E eu fiz? Ele fez com a boca. Ele fez com a boca? Não foi não, velho. Claro que foi, mano. A carinha dele. A carinha dele. Faz então de novo... Pra eu ver se foi esse barulho que houve. Acho que foi mesmo. Não sei o que eu faço, se eu volto. É um rato. É um rato. Meu chute é um rato. Sério, de verdade, eu não sei. Vários coquinhos. Você tá chegando no tesouro, mano. Aqui, ó. Aí? Aqui. Tá, eu vou direto aí. Pode ir. Vai direto. Vai no chão. Tá quase. Encorta no vidro. Sentiu o meio grosso diferente. Óbvio que não. Não? Já tá de boa. Filha da p***. Filha da p***. A hora que eu encostei, eu não vou encostar mais. Eu vou confessar que não fui eu que fiz o barulho. É, então, mano. Não sei. É um barulho nada a ver. Não fui eu que fiz. Você ouviu mesmo. O barulho. Todo mundo escutou. Todo mundo escutou. Todo mundo escutou. Todo mundo escutou. Que isso, mano. Nossa, gente. Não fui eu. Não põe a mão na boca. É. Depois vocês falam de confiar e aí eu boto o bagulho na boca. Não. Você não precisa pôr na boca, p***. A mesma coisa eu aquela vez que pus a mão na minhoca, eu não tinha que pôr a mão na boca, né? Não, mas... Você tem que errar. Uma lesma. Tá, eu vou de lesma. Vou revelar por aqui, então. Se ela sair... Se ela sair... Se ela sair, a gente vai sair na mão. Demorou? Aí vai de você. Demorou. Putaça. Se ela sair... Temos a nova frase. Se ela sair, virgulha, a gente vai sair na mão. Aí vai de você. Tá, lesminha, vamos revelar. Pensa que se você errar, vai ser o castigo do mês, mano. Ah, irmão, esse daqui já é o castigo do mês pra mim. Você tá entendendo? Eu senti afofar assim, ó. O que que é? Eu acho que é uma lesma. Só que não faz barulho, né? Esse é o meu problema. Mano, mas é que a gente também tá surpreso que fez barulho. A gente ainda não sabe se realmente fez barulho ou se é o Danilo. Isso é real, mano. Eu vou de lesma, vou de lesma, vai. Lesma? Vou de lesma agora pra mostrar pra ele, vão virar. E uma Coca Zero, só gelo, por favor. Me dá três frajolos e uma lesma. Pode virar? As meninas. Tessourinha, hein, tá maluco. Mas que barata é essa? É a barata de Madagascar. É a barata de Madagascar. Tem três. Uma aqui, uma ali e uma lá na Gupro. Puta, eu sabia que era barata desde o começo, mano. Ai, caramba! Vamos pro próximo? Não, mas o Biro foi muito bem. Palma do Biro. É isso aí. Guerreiro! É isso. Obrigado. Vai, senta aí, brinda. Hum, cheirinho, hein? Nossa, essa tá com cheiro de ***, mano. Não, cheiro de ***. Cheiro de ***, mano. Tá cheiro de ***. Pode ir? Mano, onde você vai pra pegar esses bagulhos? Nossa, que cheiro horrível. Cheiro de ***. Mano, essa eu tenho certeza que pode. Mas é ***, assim... Que que é isso? Filha da ***, mano. Ah, vai assim mesmo, mano. Eu não vou mexer. É ***. Não ***, não. É ele que arruma a câmera. Eu não. Não procura a mãe não, tio. Mano, tem uma galera de... Uma galera, de novo. Uma galera de novo. Churma do Bira. Churma do Bira. Onde eu for, dá nóis. Quando você colocar, desceu. Já é. Colocar, desceu. Não tem escapatória. Tipo, direitinha, esquerda. É. Vambora. Mano, que cheiro ***. Vai lá pra tal. Vai na moralzinha. Tá sentindo tipo um bapho aqui. Sem ser babaquinha. Sem ser babaquinha. Sem ser babaquinha. Sem ser babaquinha. Mano, vai ficar na minha roupa esse cheiro ***. Se ficar só o cheiro, tá bom, mano. O problema é que pode ficar outros dejetos. Outros bagulhos, né? Outros bagulhos. Se eu pegar um... Para que eu tenho medo. Quebrou. Que susto do cara ***. Quebrou a mão. Eu não tava contando que já ia encostar. Eu falei que era uma galera, mano. Eu te falei. Eu te falei. Desceu? É. É. Mas você pode descer. Pode descer. Pode descer. O Bruno. O Fred do disipi... De? De? Disipi? É. Olha só. Manchinho, né Fred? Manchinho. É bonzinho. É manchinho. Mano, parece muito pena. Bichinho. Pena a gente tá sentindo já quando viu. Realmente. Tá por todos os lados. Por todos os ângulos pra você curtir. Parece maneiro. Eu sei o que você vai fazer. Tipo, uma porção de pomba morta. Não diria porção. Vai por baixo assim, ó. Pega ele por baixo. Faz assim. Quem é meu? Quem é meu moleque? Faz isso, faz isso. Pega, pega. Quem é meu moleque? Faz assim, ó. Encosta no vidrão, desce e fala. Quem é meu moleque? É isso. Pensa no Dudu. Não vai sair na mão. Mano, mas tem um que é duro. Eu queria muito que tivesse sido você. Que tivesse preguiça. Que você ia ficar em churras. Porque parece que é uma peruca. Nossa, parece que eu vou pegar uma peruca. Isso aqui é um que eu tô pegando? É ele. É ele. Só tem ele. É ele todinho. É que tem um lado que ele é duro. Outro que ele é molenguetes. Outro que ele tá jogando play. Mas vai na... Calma aí. Mas eu nem sei onde começa e onde termina. Não faço ideia. Eu achava que era um peixe. Mas com umas plumas. Pera aí que ele tem um negocinho durinho. É diferente. Umas... Umas espinhozinhas. É, é isso que eu tô falando. Ele é indo bem. Mas com pelo e espinho? A cabeça de um javali? Por isso que eu perguntei da alergia. De um javali? Não. Quem tem alergia a javali? Vai se f***. Você pega a barata e bate na minha barriga? Filha da p***. Para, velho. Molecado. Mano, eu não faço ideia. Tipo, parece uma peruca com um arame que fede a vinagre. Minha tia Ledo. E você deu o poupite? Eu cheguei zero pé. Foi f*** isso. Você não achou? O que? O que eu falei? Achei f***. Achei f***. Vale. Pode abrir? Mano, você... Acertou em cheio. Acertou em cheio, mano. É uma peruca com vinagre e... Uma peruca com vinagre e com... Grampos. Caralho! Com vinagre? É, velho. Você acertou vinagre. Por isso que eu falei porra, gente. Caralho! Que louco, mano. Acertou na música. O cara acertou tudo. Não, mas vocês foram bem, mano. Na minha cabeça tava tipo, mano, o Pumba dilacerado. Eu preciso de cinco minutos agora, gente. Cinco minutos? Cinco minutinhos agora, no mínimo. Caralho! Mano... De verdade. Tem que limpar e preparar o... Vamos agora pro Paulan! Mas não sai daqui, não sai daqui. Fica aqui. Então, mano, o último é o Paulo. É óbvio que nossa produção deve ter sido muito babaca. Muito babaca. Então... Fica aí. Toda a nossa solidariedade. Toda a nossa solidariedade ao Paulo. O vidro vai ficar ou não? Vai ficar, pô. Vai ficar. Vai ficar. Mas tá sem vidro. Tá sem vidro. É. Tacou, 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 tacou. Tacou? Pra mim não vai dar muito essa. Tacou mesmo? Tacou. Eu fiquei olhando a reação de cada um e a reação foi todas reais. Nossa, véi. Nossa, véi, Rocine. Nossa, véi. Você veio? O lápis do meu bicho. Ai, caralho. Nossa, véi, ô. Só de pensar que nós dois éramos dois. Piridinho. E agora? But my love. Agora você enfia a mão e arruma outro job. Você não vai querer olhar na nossa cara mais. É, ô, irmão. É isso, mano. E volta pra revista VIP. Pra você que achou que a barata do Birajara tinha passado o limite. É, galera. Se aquela é barata, essa é a cara. E aí? Que que eu faço? Enfim a mão. Mas faz nesse sentido aqui, assim, ó. Imagina se é o Bira. Aqui. Aí você pega e olha para o santo e fala, ó, pai. Imagina se é o Bira. É isso. Mano, se é o Bira. Ele ia bater em você, nele, menino. Mano, ia sair, tipo, uma... Ia ter agressãozinha. Troca de sombra. Mas e aí, mano? Que que eu faço? É algo que tem agilidade? Tinha. Tinha, tinha, tinha. Tinha. Tinha agilidade. Pô, era moleque do bem. Senti. Senti, senti que o Bira tem de não... Porque assim, se você já colocou... Ih, mano, é isso. Beleza. Ele já pode encostar. Então calma. Ele já pode ir até você. Ui, ai, ai. Assim, mas eu pelo menos não voo. Ah, não, mano. Aqui tá seguro. Não, não voo. Tem momentos que ele voa. É isso. Tem momentos que ele voa. Desce, desce no chão. Puta, mas é um bagulho que queima? Queimava. Ai, para, Fred. E ai, pode fazer isso numa boa. O quê? Não tão na boa. Isso aí que você tá fazendo é numa boa hipótese. Não, não, não. Não tão na boa. Fazer. Não era pra fazer, ó. O Daniel ficou puro. Ah, ele faz o que quiser. Calma. Para, para, mano. Cara otário. Ó, eu vou pra cima. Vai pra cima. Não, pra baixo. Pra cima tinha mão da . Não pode falar isso, né? E eu tomei esse paquete. É isso. O cara perde qual que é limite do humor, mormor, mormor. Nossa senhora. Nossa, vai. Me dá até ancho de bola. Vai, Piri. Ai, mano. Voltou o cheiro do vinagre na mão aqui. Deu até um bagulho. Mas ele pode soltar isso? Eu acho que você para, velho. Não solta mais. Ó, pra você saber, eu recebi uma lista de coisas que pode e não pode. É. De recomendações. Faz, dá. Pelo menos algumas recomendações do que não fazer. Não, não dá. Não dá. Então eu vou pra cima. A primeira é, não seja vabaquinha. Não pode ir pra cima, assim, tanto. Não vai pra cima. Não vai pra cima. Toda essa sede, não. Não fala isso, velho. Ah, f*** que eu vou pra cima. Não vai, mano. Você tem que ir pra cima de leve. Mano. A pau pô, tipo, já manda. Já sai. Vai, trocou uma ideia, encostou, já sei. É isso, mano. Aí pensa. Aí vai de novo, se tiver dúvida. Aí vai de novo, entendeu? Porque, mano, ele vai deixar mais confuso que a gente. É, mano, é um bagulho aí, velho. É um bagulho aí. Ó, uma dica. Não ponha a mão nos olhos depois, por exemplo. Tá. Isso é importantíssimo. É, mano, é muito importante. Não ponha a mão nos olhos depois. Mas por uma semana. Isso é importantíssimo, velho. Ele vai encostar bem nessa parte. Ih, mano. Pode descer mais. Pode descer mais. Pode descer mais. Ai, meu Deus do céu. É isso. É isso. Encostei num cérebro. Encostei num cérebro. Mano, realmente... Seu chute não foi ruim, não, mano. Ai, ai. É, velho. É, velho. Boa na lá. Nossa, é um cérebro, mano. Você tirou um cérebro. Pra trazer, precisar de autorização. Do Ibama? Não daqui. É, então é do Ibama. Então tá vivindo. Ou não? Não. Mano, vai. É um bagulho aqui só ou é um bagulho que se espalha? Ele tá esparramado. Esparramado. Ele já virou da caixa. É, mano. É mesmo? Ele tá à vontade. Ele tá relaxado, mano. Ele tá relaxado. Mano, se pá que eu tenho boas... Recordações. Recordações, não. Lembranças. Zero lembranças também. Mano, encosta no bagulho. Então, mas eu tô procurando um negócio. Vai descendo, mano. Tá bem mais pra baixo. Vai brincar um pouquinho. Tomar um ar. Não pode encostar, mano. No olho. Pega assim, ó. Falar é fácil. Falar é fácil. É, eu faço um p****. Mas é que posso falar uma coisa? Mano, é zoado assim. É um bagulho nada a ver. Mole pra c****. Ai, ai. Mole, mole, mano. Mano, eu tenho um... Talvez um palpite. Que seja um... Um ser do mar. Assim. Ser um tipo... Uma lula, um polvo. Na verdade, uma lula, não. É um polvo. Ai, ai, ai. Ai, mano. É geladaço. Desce, c****. Vai, mano. Senta ali a mão. Vai ficar tudo bem. Faz um carinho. Carinho, pode? Carinho, pode. Faz um carinho. O que é essa aqui? Pode fazer carinho ou pode coçar o olho, mano? Mano, é isso. É perigoso, mano. Carinho, carinho, carinho. Desce, 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 desce. Senão não tem carinho. Desce. Ai, ai, ai. Hum, peguei num bagulho. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Que que é isso? Você viu que balangou? Mano, pra caralho. Ai, ai, besta. Se você fizer um shigdom vai ficar bom. Shigdom assim, ó. Mas aí o vidrinho volta em ação. É, vidrinho, vidrinho. Polvo, é um polvo. É um polvo, não é? É um polvo, p***. Aí máquina de ursinho agora aqui, ó. Blau e Laures. Só que não leva... É isso, vai de uma vez. Vai de uma vez. Vai de uma vez. Vai de uma vez. Mano, vai. Cruza o dedo lá embaixo. Dá pra ir, mas, mano, vai... Vai, tira a força de onde você não tem, vai. Tem que ser... Puta p***. Puta p***. Levanta, levanta. Máquina de urso. É um polvão. É um polvão pra c***. Tem os tentáculos, tudo. Ventosa. Ventosa? Ventosinha? Não é. Ventosinha, ventosinha. É um polvo. Ah, é um polvo. Que que cê tá levantando? Mano, o cérebro do polvo. É? Então levanta. Levanta o polvão. Ah, polvo polvo. Ai, mano. Um belo polvo. Mano, eu achei que era muito mais bonito, véi. Agora é sério eu acho esse bagulho de lavar a mão. Eu acho que cê tem que lavar a mão real, senão pode pôr no olho, porque essa tinta aí cega, mano. O quê, mano? Como que o polvo se protege no mar? Soltando a tinta e cegando os animais. Tem arma, p***. Nossa, agora o xílio tá batendo, hein? É. Que cheiro de xalala, brother. Nossa senhora. Então, gente, esse foi o Fred mais 10. Mais um Fred mais 10 que a gente, mano, só fez o desafio mesmo. Comentem aí se vocês gostam disso ou não. A gente vai ficar sempre oscilando aí, fazendo coisa com lance aleatório, com futebol e brincadeira e tudo mais. Porque a gente tá ligado se vocês gostam dessa turma. Desculpa essa expressão aqui que tá um cheiro horroroso. Aqui. E é isso, mano. E comentem quem que vocês... Que isso, mano. Eita, dormiu, v****? Tá caindo na câmera, o cara tá buscando. Pode pegar a imagem aí, editor. A câmera aqui, ó. Que que é isso? O cara tá louco. Então, mano, comentem aqui se vocês querem que a gente faça a caixa misteriosa outra vez e quem vocês gostariam de ver brincando na caixa misteriosa, fechou? Clica no like, se inscreve no canal. É nóis.